Música Desde menina caprichosa e nordestina Que eu sabia a minha sina era no Rio de Morar Em Araripe topei com o chofé num jipe Que descia pra Sergipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar Mais adiante num estado interessante Um cacheiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era ficar naquele norte, eu não queria acreditar Juntei os trapos com um velho marinheiro Viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro trato, fui fazer artesanato De barri bom e barato pra mó de economizar Eu era um broto e também fiz muito garoto Um mais bem feito que o outro, ele só faltou falar Juntei a prole e me atirei no São Francisco Enfrentei raio curisco, correnteza e coisa má Ainda arrumei com um artista em Pirapora Mas o Felipe vindo embora Cá no Rio vim parar Ver Ipanema foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema, que poema beira-mar E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escorraçar Com a traideira remontar a mantequeira Até chegar na corredeira e o São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despencar na Paulo Afonso, no oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha E volta morta de vergonha pro sertão de Quixadá Tem cabimento depois de tanto dormento Me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar